E aí galera, beleza? Bom, hoje vamos comentar sobre qual seria o universo do Venom, sobre a roupa preta e o simbiont. Isso tudo no universo Marvel. E se caso o Venom estiver mesmo no universo Marvel, porque como vocês já estão sabendo, que a presença da Sony, Amy Pascal divulgou que o Venom vai estar no universo Marvel, e o Kevin Feige falou que ele não vai estar. E aconteceu que é isso, não sabemos se ele vai estar ou não. Então eu vou começar aqui com uma teoria que se a Sony e a Marvel se entenderem, que o Venom for mesmo para o universo Marvel, ou estar dentro do universo Marvel para ficar ligado com a Homem-Aranha. Porque não dá para ter o Venom sem a Homem-Aranha, por isso que a presidente da Sony divulgou que o Venom vai estar no universo Marvel para estar ligado com a Homem-Aranha. Mas isso não quer dizer que o Venom vai participar dos filmes dos Vingadores, ou ele pode até estar no filme, mas por um easter egg assim, ou alguma referência. E ele não vai participar dos filmes com os Vingadores, porque a gente não vai ver os de longe do Homem-Aranha junto dos Vingadores. E a presidente da Sony só divulgou isso para o Venom ficar no universo do Homem-Aranha, para ficar ligado com a Homem-Aranha mesmo. E a origem do simbiont vai ser com certeza no laboratório. Eles criando uma roupa que clore doenças, e cria o Venom, o simbionte. E não sei se primeiro, antes do Venom vir, não sei se o Homem-Aranha vai encontrar o simbionte. Ele pode encontrar ou pode não encontrar. Porque na verdade eu não sei como vai ficar isso, porque a gente sabe que em Game Infinita, que vai vir antes do filme só do Venom, o Homem-Aranha tem um novo uniforme que já foi mostrado em Homem-Aranha de Volta ao Lá, que esse mesmo uniforme é um easter egg, é o Aranha de Ferro, e tem um monte de referências às versões alternativas de Homem-Aranha, aos uniformes das versões alternativas. E assim, esse uniforme que o Tony Stark deu para o Peter, esse novo uniforme, o Peter só deve usar para lutar com vilões grandes, como o Thanos e como o exército do Thanos. E quando eles vêm para a Terra vão dominar a cidade, então o Tony já prevê essa ameaça para a cidade, então os Vingadores se preparam e ele dá esse uniforme para o Peter lutar, lutar junto com eles. Porque como o Homem-Aranha voltou lá, ele recusa porque ele quer só ser um amigão da vizinhança. Então, ele dá esse uniforme para lutar com o Thanos, que é uma grande ameaça para a Terra. Ou até mesmo o Homem-Aranha não chega a lutar com o Thanos, mas ele vai lutar com o exército que vai trazer. E também o Thanos pode trazer o simbionte alienígena para a Terra e lá o Peter encontrar. Isso se a origem dele não for em um laboratório, como eu comentei. E também ele pode encontrar em uma cena pós-crédito do filme, ou até mesmo depois da batalha no final do filme. E isso com o Thanos vindo do espaço e trazendo o simbionte já é uma coisa legal para fazer a origem dele. Mas a gente não sabe se no filme só do Venom o Eddie Brock já vai ser o Venom. E não sabemos se vai ter a origem do Venom. Mas se a Sony se entender com a Marvel para trazer o Venom para o universo Marvel para estar ligado com o Homem-Aranha. Se isso acontecer e que o Venom já estiver no universo do Homem-Aranha. E que no filme do Venom se o bionte não tivesse origem e o Eddie Brock já estiver sido o Venom. Isso com o Venom estar no universo Marvel para estar ligado com o Homem-Aranha, na verdade não vai servir de nada. Porque se o Venom estiver mesmo ligado com o Homem-Aranha, para isso ele estiver no universo Marvel. Então a origem dele tem que ser na roupa preta. Com o Homem-Aranha, primeiro usando a roupa preta, depois passa para o Eddie Brock e vira o Venom. Porque se o Venom estiver mesmo no universo Marvel, no mesmo universo com o Homem-Aranha. Então deveria ter a origem do simbionte. Com o Peter encontrando o simbionte alienígena. Daí ele se torna uma roupa preta para o Peter. E o Peter descobre que aquilo é um simbionte que estava se apoderando dele. Então ele larga e o simbionte vai atrás do Eddie Brock. Aí nasce o Venom. E a gente não sabe se o simbionte vai estar em Guerra Infinita. Assim, para o Peter encontrar e ele ter a roupa preta. Então dá ligação no filme Sol do Venom. E continua no filme Sol do Venom. Se isso não acontecer pessoal, e se não ter o simbionte em Guerra Infinita. E só no filme Sol do Venom ter a origem do Venom com o Homem-Aranha, simbionte. Ou é por isso que a diretora da Sony quer o Venom no universo Marvel. Para o Homem-Aranha participar do filme Sol do dele. E lá ter a origem do simbionte. Pode ser por isso ou não. E também o filme pode se passar anos depois de Guerra Infinita. Porque a gente sabe que tem essa passagem de tempo. Então pode se passar muito depois do Eddie Brock ter encontrado o simbionte. Muito depois do Peter encontrar o simbionte. Bom, mas a gente não sabe se realmente a Sony e a Marvel vão concordar em trazer o Venom. Para o universo cinematográfico para estar conectado com o Homem-Aranha. Bom pessoal, então é isso. Isso foi o vídeo de hoje. É isso, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Fui!